Saudades 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 Nunca te esqueci Vindo Portugal Nunca te esqueci Deixei meus amigos Colegas tão bem Parti para longe Sem ver mais ninguém Quando regressei Até o Natal Eu gritei Vem alto Viva Portugal Saudades Saudades Que eu sei a ti Vindo Portugal Nunca te esqueci Saudades Vindo Portugal Nunca te esqueci Saudades 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 Que eu sei a ti Vindo Portugal Nunca te esqueci Saudades Saudades Que eu venho a partir Vem de Portugal, nunca se esqueci